Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, muito obrigado a você que já é inscrito e se você ainda não é, gostaria que se inscrevesse para poder receber os vários vídeos que eu acabo colocando aqui de interesse de todos. Bem, a Burger King junto com o 99 Food acabam de formar uma parceria, essa promoção que eles vão fazer vai ser por dia 16 e todas as pessoas que forem se cadastrar pela primeira vez na plataforma de 99 Food receberá 99% de desconto no pedido do combo. Essa é somente uma forma que eles estão para poder celebrar essa parceria e é somente uma de várias promoções que eles acabarão fazendo para que você possa desfrutar das parcerias que eles estão fazendo. Essa vai ser para a cidade de Belo Horizonte somente, ainda eles têm intenção de entrar em outras capitais, mas que eu saiba no momento eu só fui até Curitiba e Belo Horizonte. Bom, essa promoção é válida somente para o dia 16, gostaria de frisar, ok? Muito obrigado e se inscreva no canal.